Olá, bom dia! Mais de 414 mil empregos formais foram criados no Brasil em novembro. É o melhor resultado desde o início da série histórica em 1992. Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, visita centro onde serão armazenadas as vacinas contra a Covid-19 antes de serem distribuídas aos estados. E veja ainda, Anvisa publica certificação de boas práticas de fabricação para a empresa responsável pela vacina de Oxford, na Inglaterra. Hoje é quinta-feira, 24 de dezembro de 2020. O Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã. Estamos ao vivo também pelas redes sociais. Mais de 414 mil empregos com carteira assinada foram criados no Brasil em novembro. Os números foram divulgados pelo Ministério da Economia com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. É o melhor resultado desde o início da série histórica em 1992. A vendedora Vera ficou seis meses trabalhando em casa por conta própria, até que conseguiu ser contratada nessa loja de calçados e bolsas. Eu voltei a procurar emprego e com um mês eu já fui selecionada para trabalhar. A conquista de Vera é um reflexo do que ocorre no país. O Brasil abriu mais de 414 mil vagas de trabalho com carteira assinada em novembro. Os números foram divulgados pela Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia. Além de ser o melhor resultado entre todos os meses da série histórica iniciada em 1992, foi o quinto mês consecutivo de saldo positivo. Os números, desta vez, puxados pelo comércio e setor de serviços, confirmam a retomada da economia brasileira. O Brasil está surpreendendo o mundo. As reformas prosseguiram, um ritmo um pouco mais lento, mas elas seguem acontecendo. E a economia brasileira voltou em ver como poucos acreditavam, como eu tinha antecipado. Minha expectativa é que isso pudesse ocorrer. Santa Catarina, Paraná e São Paulo se destacaram na criação de empregos. E apenas 6% do total foram empregados temporários. Se a demanda estiver forte como ela está agora, e a recuperação da economia vigorosa, como nós temos vivenciado ao longo dos últimos meses, é de se esperar que um percentual relevante desses trabalhadores temporários sejam efetivados em contratos por prazo e indeterminados dentro das empresas. Mas o foco do governo já é 2021. Ainda não podemos abrir detalhes, não entendemos que é um momento oportuno, precisamos conversar com o ministro e, obviamente, o presidente da República que tem essa prerrogativa de determinar por onde nós caminharemos, mas, certamente, esse é o nosso objetivo. Entre todas as facilidades que a internet oferece está a compra online. Além de fazer os pedidos no conforto de casa, evitar filas e ir direto ao produto desejado, o comércio digital, muitas vezes, tem os melhores preços. E essa tendência se consolidou com a pandemia. Em sete meses, os pedidos online cresceram 110%. Os correios estão prontos para atender a demanda neste Natal. Tiara de Natal, roupas, maquiagem, tudo via internet. A Suzane adorou comprar online. Só vê vantagens. Eu virei cliente, consumidora muito assídua, num site chinês. E dentro desse site chinês, você pode ter lojas nacionais. Eu comprei dois produtos nacionais, uma base e um BB Cream com cupom de desconto. Saiu muito mais barato do que comprar perto da minha casa. Comprar assim, sem sair de casa, com apenas algumas clicadas, virou um hábito também para a Silvana. Mas ela não deixa de ser precavida. Eu sempre, antes de comprar, eu verifico o site, verifico se o local é confiável. Entro também naqueles sites para ver se a empresa nunca teve problema, se não é furada. É. As compras pela internet deixaram de ser apenas mais uma opção e viraram a principal escolha de muitos brasileiros. E a pandemia ajudou a concretizar essa tendência. Segundo uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, entre o início da quarentena, em março, e o mês de setembro, o varejo eletrônico teve um aumento de 45% no volume de vendas. E o número de pedidos cresceu 110% na comparação com 2019. E as compras pela internet devem crescer ainda mais nesses dias que antecedem o Natal, já que é a melhor solução para quem quer evitar o tumulto de shoppings e das lojas físicas. Neste ano tão atípico, sem grandes confraternizações, sem beijos, nem abraços, o presente ganhou um significado mais que especial. Se tornou uma mensagem concreta de amor e amizade, quando tantos ainda estão isolados. As vendas de Natal, a gente deve observar um crescimento de mais de 60%, enquanto que nas lojas físicas, esse crescimento deve ficar em torno de 1%. Os Correios aguardam um aumento no volume de encomendas de aproximadamente 20%, se comparado com o mesmo período do ano passado. Fique tranquilo neste Natal. A sua encomenda chegará no prazo. As agências do INSS estão abertas hoje, véspera do Natal. Vamos direto ao Rio de Janeiro conversar com a repórter Cláudia Boiunga, que tem mais detalhes pra gente. Olá, bom dia, Cláudia. Como é que está o funcionamento hoje? Bom dia, Manuela. Hoje, como você falou, está aberta, mas o horário é reduzido. De 7 da manhã às 2 da tarde, assim como no dia 31 de dezembro. Nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro, as agências do INSS vão estar fechadas, porque os dois dias é feriado nacional. O horário de atendimento por telefone também ficará reduzido. Das 7 da manhã às 7 da noite, nos dias 24 de dezembro e nos dias 31 de dezembro. O número da central é 135. Os segurados e pensionistas que precisarem fazer o requerimento do benefício nesse período de festas, devem entrar no site, no endereço gov.br barra meu INSS ou entrar no aplicativo meu INSS. Volto com você, Manuela. Muito obrigada, Cláudia. E Feliz Natal pra você. A Anvisa publicou a Certificação de Boas Práticas de Fabricação para a Vacina da AstraZeneca, desenvolvida pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, no Brasil. Essa certificação após inspeção técnica da Anvisa na fábrica do insumo ativo da vacina na China. Essa etapa é um dos pré-requisitos para o processo de registro da vacina no Brasil. Em Guarulhos, São Paulo, fica o Centro de Distribuição Logística do Ministério da Saúde, uma estrutura usada para armazenamento e distribuição de insumos estratégicos, como equipamentos de proteção individual e respiradores. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi conhecer de perto essa estrutura, onde também vão ser armazenadas as vacinas contra a Covid-19, antes de serem distribuídas aos estados. O local, com mais de 35 mil metros quadrados, tem depósitos climatizados e câmeras frias, para armazenar medicamentos e também vacinas. Será no Centro de Distribuição Logístico do Ministério da Saúde, em Guarulhos, São Paulo, que vão ficar as vacinas contra a Covid-19, que depois serão distribuídas a estados e municípios. Nós temos a estrutura e a capacidade para distribuir, receber, armazenar, lotear, manusear, transportar e entregar em cada ponto no Brasil a vacina contra o coronavírus. Toda e qualquer vacina que seja distribuída pelo Sistema Único de Saúde estará registrada com a garantia de segurança e eficácia. Em 2021, mais de 31 bilhões de reais vão ser destinados para a compra das vacinas contra a Covid-19. A imunização estará disponível em 38 mil postos de saúde espalhados pelo país. Teremos a vacina com três possibilidades de data. Num prazo acelerado até o dia 20 de janeiro. Para iniciar. Num prazo médio de 20 de janeiro a 10 de fevereiro. E num prazo alongado de 10 de fevereiro a 1º de março. E muita gente ainda vai pegar a estrada hoje para passar o Natal com a família e os amigos. Para garantir a segurança nas estradas, a Polícia Rodoviária Federal faz a operação rodovida. Vamos conversar agora com a repórter Gabriela Noronha que traz as informações ao vivo pra gente. Olá Gabriela, bom dia. Olá Manu, bom dia. Um bom dia a todos. Isso mesmo, com a movimentação intensa nas estradas, com festas de fim de ano e férias. A Polícia Rodoviária Federal realiza desde o dia 17 deste mês a operação rodovida com o objetivo de diminuir a violência no trânsito. Com ações educativas e de fiscalização, a operação vai até o dia 21 de fevereiro, semana do carnaval, nas estradas de todo o país. A ação é feita em parceria com estados, municípios, ministérios e também o Departamento Nacional de Trânsito. Entre os focos da fiscalização este ano estão a mistura de álcool e direção e também ultrapassagens proibidas. Além disso, a PRF reforça a necessidade de conscientização e de que todos são responsáveis por um trânsito seguro. Quando a gente vai avaliar os números de acidentes de trânsito, são 40 mil pessoas que morrem por ano. São números de guerra. São famílias que ficam marcadas eternamente por conta de uma tragédia no trânsito. Então, cada um tem que entender o seu papel e realmente se conscientizar de que tem que haver uma mudança de cultura. As pessoas têm que entender que parte delas é a responsabilidade de evitar acidentes. Por causa da pandemia do novo coronavírus, a campanha do Papai Noel dos Correios deste ano foi online. A ação solidária uniu 100 mil cartinhas de crianças aos padrinhos e madrinhas, que adotaram os pedidos e doaram os presentes. 2020 foi um ano atípico. O isolamento imposto pela Covid-19 nos fez mudar hábitos e nos reinventar. Ficamos ainda mais digitais. Até a campanha do Papai Noel dos Correios precisou se adaptar à nova realidade. Este ano, ela foi totalmente digital, por meio de um blog. E foi um sucesso. Mais de 100 mil cartinhas, que antes eram enviadas fisicamente, foram encaminhadas por meio eletrônico. E milhares de padrinhos e madrinhas adotaram mais de 90% delas. O Papai Noel dos Correios também entrou na onda digital e trabalhou de forma remota. Segundo ele, neste ano, as crianças fizeram pedidos bem parecidos com os dos anos anteriores. Mas alguns deles foram especiais. Nós tivemos crianças pedindo cadeira de rodas. Crianças com paralisia cerebral, que hoje têm pedido computadores especiais para poder se comunicar. Crianças pedindo presentes até para os irmãos. Muitas hoje já estão pedindo até a cura da Covid. Para o superintendente dos Correios em Brasília, a realização da campanha deste ano só foi possível graças ao empenho dos funcionários da empresa. E dos padrinhos e madrinhas que adotaram os sonhos dessas crianças. Com muita satisfação que a gente faz mais um ano de campanha. E a alegria dessas crianças com o nosso Papai Noel aqui, o virtual. Muito obrigado. Os funcionários dos Correios e voluntários já entregaram os presentes a milhares de crianças por todo o país. A Rafaela, que mora em Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo, é uma delas. Ela ficou tão feliz que resolveu homenagear o Papai Noel cantando. É Natal, é Natal, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Feliz Natal! E o Brasil em Dia fica por aqui. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Uma ótima quinta-feira para você e um Feliz Natal para todos. Nos vemos amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho